Fala pessoal do canal, tudo bem? Sabe o que é isso? Aqui ó, é caixa manga Tu pode comer madura Pode comer verde Pode comer até As folhas mesmo que tu quiser, que é tudo gostoso Mas hoje Eu não vou te ensinar a tu comer não Eu vou te ensinar como plantar um pé desse Pra com uns oito meses tu já ter fruto Dessa aqui ó Essa aqui é uma caixa manga precoce E eu vou te ensinar como é que planta Mas antes disso vai lá, se inscreva, curte Compartilha Eu vou te mostrar como é Vou pegar aqui ó Duas caixa manga madura Essas duas aqui madura Agora a gente vai ali no lugar que tem uma terrinha boa Eu vou encher nessas duas sacas E vou botar pra ensinar a vocês Como é que se planta um pé de caixa manga Pra você escolher rápido, rápido Valeu, me acompanha Vou ali Aí pessoal Ó, aqui terrinha boa Essa terrinha aqui é da beira da horta Aqui que eu faço horta Misturado com esterco, com tudo aqui Calcário que eu já joguei aí Tá uma terrinha boa Isso aqui é a raiz do mamão Que tá vindo buscar o esterco calando Vou encher aqui ó Uma saquinha Ó Encheu Encheu a outra Pessoal, muito simples ela pessoal Plantar Qualquer lugar ela dá Até em um caqueiro Se você não quiser plantar na terra Não tiver um quintal Pode plantar ela em um vazinho aí Pra usar até dentro de casa Tá pessoal Essa aqui é a caixa manga precoce Agora aqui ó Caxa manga vocês vão pegar Vão dar uma Uma feridazinha Aqui assim ó Ó E vão colocar aqui ó Ó Vou colocar aqui Colocar mais um pouquinho de terra Pega a outra Só pra ela puder ser mais rápido né Aqui ó E vai dar umas aguadas sempre aí pessoal Com 20, 30 dias aí Isso aqui já vai tá nascido Tá Vou mostrar pra vocês ali Que eu já tenho Que tem uns 5 meses já Pra vocês verem como vai tá Já tá quase botando ali Precisando plantar Ó Me acompanha aqui ó Vou trazer aqui ó Vou botar aqui não Ó Tô botando aqui Pra ficar um lugar sempre que eu molho aqui tá Ó Pra esse pé daqui ó Esses dois pés aqui ó Já tem uns 5 meses já ó Já tá passando pro chão ó Já tá passando a hora de plantar Aqui ó Ó a raiz dele já Já passou aqui ó Um pouquinho Tá vendo Ó que maravilha Ele já tá quase Já tá quase vindo a flor aqui ó Esse pé aqui tem uns 5 meses ó Se você quiser plantar em um caqueiro ó Fica bonitinho Você vai podando ele Não deixa crescer Valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí pessoal ó Deixa seu like aí E compartilha Valeu Até mais